É meu parceiro, como é que ficou a sua sense depois da nova atualização do Free Fire? Ela ficou passando da cabeça? Ela ficou grudando no peito? Ou ela ainda continua subindo capa? Porque se você não tiver conseguindo subir capa depois da nova atualização do Free Fire Nesse vídeo eu vou te passar e revelar aqui a melhor sensibilidade para você subir capa E também vou te passar aqui além da sensibilidade Eu vou te passar aqui também as configurações que ficou perfeito com a sense E assim a mira não tremesse, não passasse da cabeça, nem grudasse no peito Apenas socasse no capa, dando só vermelho Então meu mano, você ficou curioso né? Só acompanha o vídeo comigo que eu vou te passar aqui a melhor configuração e sensibilidade Para você subir capa na nova atualização do Free Fire Só preciso que você deixe o like nesse vídeo se você ainda não deixou E também queria lembrar você para estar comentando aqui nos comentários desse vídeo A marca do seu celular Isso é muito importante porque eu estar trazendo aqui novas sensibilidades Novas configurações certas para o celular de vocês E também meu parceiro, minha parceira Se você está chegando aqui agora no canal É nova ou novo, caiu de paraquedas Não se esqueça de estar se inscrevendo E ativando o sininho das notificações para o YouTube Lembrar vocês de novos vídeos que eu vou estar postando aqui como eu E sem muita delonga, já quero começar revelando para vocês nesse vídeo Os tamanhos de botão de atirar que ficou perfeito com essa sense para subir capa Em celulares pequenos e em celulares grandes Então meu parceiro, se você tem um celular que não tem uma tela muito grande E não tem espaço para colocar um botão de atirar grande Eu vou te revelar aqui dois tamanhos de botão de atirar Que ficou perfeito com essa sense E com essas configurações para você subir capa Então eu vou te recomendando você usar Se você tem um celular pequeno, mano Com essa sense, com essas configurações O tamanho 43 Se caso a mira ficar passando da cabeça ou grudar no peito com essa sense E esse tamanho de botão de atirar Eu aconselho você a aumentar um pouquinho Para o tamanho 46% Que aí sim vai ficar perfeitinha, beleza? Agora meu parceiro, minha parceira Se você tem um celular, mano Que já tem uma tela um pouquinho maior Suporta aí um botão de atirar maior Também você já é acostumado a usar um tamanho de botão um pouco maior Eu vou te revelar aqui o tamanho 63% Que está perfeito para você conseguir subir capa Com essa sensibilidade e com essas configurações Em celulares grandes, beleza? E também já quero passar aqui a velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor E outras configurações que estão ajudando a sensibilidade A travar a mira na cabeça com muito mais facilidade Então para vocês que usam a velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Para deixar a sensibilidade solar melhor Eu recomendo vocês usar com essa sensibilidade Com essas configurações A velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor No máximo Coloca no máximo Que vai ficar muito boa Já na escada de animação Escada de transição Na escada de animação, mano Você vai estar usando aí 0,5x Escada de transição e etc Você vai estar usando aí desativada Para vocês que não sabem Onde é que fica essas opções Escada de animação Escada de transição Para você estar mexendo aí Você vai estar encontrando Nas opções do desenvolvedor Um pouco acima Onde você coloca a DPI no seu celular Você vai estar encontrando Essas configurações Escada de animação Escada de transição e etc E o tamanho do texto, rapaziada Vocês podem estar deixando aí no mínimo Para vocês que não sabem Colocando o tamanho do texto O tamanho da fonte Ou o tamanho de exibição No mínimo Vai estar aumentando mais A acessibilidade solar de vocês Principalmente, mano Isso vai estar ajudando muito Para vocês que tem um celular Que não tem uma acessibilidade Muito boa E o tempo de permanência, rapaziada Eu estou usando nessas configurações Num curto, beleza? Coloca num curto Que vai ficar muito boa E essas configurações de hoje, rapaziada Com a acessibilidade Que eu ainda vou estar passando aqui E as DPI Serve para usar em qualquer celular Android Beleza? Não tem um celular específico Para todos os celulares Android Serve Tanto no Xiaomi Samsung Motorola LG Qualquer celular Android Serve para estar subindo o capa E também, rapaziada Serve para todas as armas Não tem uma arma específica Não é só para arma de um tiro É para todas as armas Serve para estar subindo o capa Com essa Sense Com as configurações E as DPI Que eu vou estar passando aqui Ainda no vídeo para vocês, beleza? E sem muita delonga as tropas Sei que vocês aí Querem pegar logo a acessibilidade Pode estar amassando geral Nessa nova atualização Mas só que antes Eu estar passando aqui A sensibilidade Queria pedir a vocês Humildemente Para estar deixando o like Para vocês que ainda não deixaram o like Para estar deixando Que me ajuda muito, beleza? E também, cara Quero lembrar aqui a vocês Para estar comentando aqui A marca só de vocês Mais uma vez Se caso vocês não comentarem ainda Mano Comenta aí A marca só de vocês Nos comentários desse vídeo De pelo menos De 3 a 5 vezes Isso vai estar me ajudando muito E vai estar ajudando muito a vocês Que eu vou estar encontrando Sensibilidade nova Certa para o celular de vocês E se caso meu parceiro Ou minha parceira Vocês caíram aqui agora De paraquedas É nova ou novo Seja muito bem-vindo Aqui a família do Mota Não se esqueça mano Que se você quer ficar Por dentro de mais conteúdo Tipo esse Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho das notificações Para vocês ficar por dentro De mais vídeos como esse Beleza? E sem muitas delongas Bora para a sensibilidade do jogo Que eu sei que é o momento Que vocês mais esperam aqui do vídeo É pegar a sensibilidade Para ir amassar geral Mas calma calma Que ainda vem mais configurações Para a frente Que é 3DPI Que eu vou estar recomendando Para vocês usar Com essas configurações E com essa sensibilidade Beleza? Então meu mano Na geral você vai estar usando Na sensibilidade a geral 84% Beleza? A mira não vai estar passando Da cabeça a geral Em 84% Já na Red Dot 89% Beleza? Coloca a Red Dot Em 89% A mira 2x Para dar aquele backtrack Insane de mira 2x Coloca em 99% Beleza? 2x em 99% E 4x para dar aquele Backtrack Insane de 4x Aberta rapaziada Pode deixar aí Em 94% Que vai ficar muito boa E a WM 27 E olhadinha tropa Zerada Beleza? Essa é a sensibilidade E ainda dentro das configurações Do jogo Eu vou estar passando para vocês O efeito visual Que eu estou usando Rapaziada Estou usando aí no clássico Beleza? Efeito visual no clássico E o tipo de mira Rapaziada Também no clássico Vai ficar muito boa Com essa sensibilidade E com as configurações E agora tropa Sei que vocês estão esperando Pela DPI Então bora lá mano Que eu vou estar passando aqui 3 DPI para vocês Específico Para essa sensibilidade E para as configurações Mas só que antes Eu quero ajudar vocês Também nesse vídeo A conseguir aí Sair ganhando dinheiro Para recarregar diamantes No Free Fire É tropa Consegui recarregar diamantes No Free Fire Que é o seguinte rapaziada Para vocês que não conhecem ainda O aplicativo Kawai O aplicativo Kawai Tropa Está com promoção muito boa Se vocês convidarem Apenas um amigo Vocês vão estar ganhando 60 reais E para vocês Começar usando o aplicativo Tropa É só vocês usarem O meu código promocional E vocês usando O meu código promocional O Kawai Vai liberar o código de vocês E assim vocês vão conseguir Convidar um amigo de vocês Com o código de vocês Beleza Mas claro Primeiro Lembrando tropa Vocês precisam aí Começar com o meu código promocional Que é o código amarelo Que vai estar passando aí Na tela para vocês Beleza Vocês usando o meu código promocional O Kawai Vai liberar o código de vocês Para vocês convidarem Ao amigo de vocês E assim mano Cada amigo que você convidar Você vai estar ganhando Até 60 80 reais Beleza tropinha E sem muitas delongas Rapaziada Bora aí para as DPI Que vocês estão esperando E pegar a DPI Para colocar no celular E está amassando Com acessibilidade Por isso que eu vou estar Passando o vídeo de hoje Aí tropa 3 DPI Vai ser uma DPI Menos 600 Uma DPI Mais 600 E uma DPI Mais 700 Beleza Quero começar aqui Passando para vocês A DPI menor Que é menos de 600 Você não está usando aí 575 575 Beleza A DPI menos de 600 575 E a DPI mais de 600 Rapaziada Você não está usando A DPI 720 Que é a DPI Que eu estou usando No meu Xiaomi Está dando muito certo Com acessibilidade Beleza A 720 E a DPI mais de 700 Rapaziada Vocês não estão usando aí A DPI 960 Que está muito boa Para se movimentar E também para dar Aqueles capa Insano Beleza rapaziada E tropinha Espero muito De coração Ter ajudado vocês Com essa sense Com essas configurações Que eu passei No vídeo de hoje Para subir capa Nessa nova atualização Se eu ajudei tropa Não se esquece De deixar o like Mais uma vez De se inscrever no canal E tamo junto tropinha Até o próximo vídeo E o vídeo de hoje E o vídeo de hoje